Abertura 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 Menschen Abertura Influ 집에 a Tô vendo você. Tenta e volta. Atendi. Maldito, não. Hora de ir. Vai pra arma. Vê se não morre. O campo tá ao leste. Sabiam que a gente tava morto? Porra. A gente não pode abordar. O Edred tá morto. Aquele filho da puta aguenta o tranco, mas ele não é de aço. Vamos apertar o passo, pessoal. Vamos indo. Aqui é o cargueiro sombete com voz de anônio. Encontramos problemas atmosféricos. Meu... Que merda é aquilo? Força total! Vem me pra direita! Ameitado! Vai, vai! Vem me pra direita!